Está cada vez mais próximo agora a contagem decrescente, eu acho que deve dar ainda uma ansiedade maior, mas acredito que seja uma ansiedade positiva, como têm dito também as outras colegas. Exatamente, ou melhor, não diria ansiedade, diria muita vontade. Têm sido muitos dias, já passou um mês, e uma vez que a competição está mais próxima, a vontade ainda está mais adoçada, estamos completamente preparadas, ainda falo poucos dias, mas estamos preparadíssimas para o primeiro desafio, e aquilo que nós queremos mesmo é competir e jogar o nosso primeiro jogo. Focam-se de forma mais específica naquilo que Portugal pode fazer, ou também em quem está do outro lado, e o que pode trazer de desafios à equipa portuguesa? Ambos, porque é importante sabermos com quem estamos a jogar, e respeitamos muito uma das melhores equipas do mundo, mas sabemos da nossa qualidade, do nosso valor, por isso é que aqui estamos, e preparámos da melhor forma para nos debatermos contra os Países Baixos. Diz-te para identificar um perigo maior, entre aspas, da seleção dos Países Baixos, quem diria, Jéssica? Não, eles têm uma seleção muito completa, desde a defesa ao ataque, têm jogadoras muito experientes, com muita qualidade, a jogarem nas melhores equipas do mundo, portanto, não posso pisar só uma jogadora, naturalmente há as referências, as chamadas estrelas, mas não consigo pisar só uma, porque de um todo tem um coletivo incrível, e por isso é que sou uma das melhores seleções do mundo.